Eu sou tudo só Eu sou aquilo Estou aqui Desesperado por ti Com um coração sedento Espera beber de ti Quando a tua glória desciende o lugar Toda a terra tem que adorar Se cita de los muertos Se sabe de frente Por tu poder Queremos de ti Llenar de ti O frito santo Devuélvenos en ti Derrame a tua glória Esperamos por ti Ven, ven, ven Espírito santo Ven, ven, ven Espírito santo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Espírito santo Ven, ven, ven Espírito santo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Espírito santo Amém. 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 Vem, vem, vem Vem, vem Oh, senão, 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 senão Estou aqui, desesperado por ti Estou aqui Com o coração sinto Espera de ver De ti Oh, senão, senão, senão É a terceira Oh, senão, senão